Bem-vindos ao Estorizando. O nosso assunto de hoje é o governo do João Goulart. Mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Noslen, um professor sensacional de português, gramática, redação, enfim, tudo o que você precisa saber sobre linguagens e redação para passar no Enem, para passar nos vestibulares, concursos, também para se dar bem na escola. Já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Para quem viu o vídeo anterior já sabe muito bem a confusão que o João Goulart se meteu. Para quem não sabe, o João Goulart era vice de Jânio Quadros. Jânio Quadros vai renunciar com sete meses de governo, só que muita gente não queria que o João Goulart assumisse o poder. E por isso ele vai acabar assumindo um poder só que num sistema parlamentarista. E aqui no Estorizando você tem que saber que no sistema parlamentarista o presidente tem muito menos poderes do que num sistema presidencialista. O primeiro-ministro que vai ter mais poder então no caso, o escolhido vai ser Tancredo Neves do PSD. E até 1963 o João Goulart não tinha muitos poderes para realizar o que ele queria no Brasil. Só que em 1963 se realiza um plebiscito e o povo escolhe com 74% dos votos a voltar o sistema presidencialista. Assim, João Goulart assume de vez o poder como presidente no Brasil. Jango, que era o apelido de João Goulart, e seus apoiadores tinham o ideal de uma reforma de base no Brasil, de alterar muitas questões no Brasil. Porém, a estratégia dele seria, a princípio, realizar um plano econômico que fortalecesse a economia brasileira para depois realizar as chamadas reformas de base. Esse plano econômico é chamado de plano trienal. O principal objetivo do plano trienal seria então o controle da inflação, fazendo então muitos acordos com o FMI, cortando vários subsídios, cortando muitos créditos que se dava para a indústria, e até mesmo evitando aumentos salariais. Claro que esse plano não vai agradar praticamente ninguém. Mesmo a imprensa falando muito bem desse controle da inflação pelo João Goulart, tanto o setor industrial quanto o setor trabalhista na época não vão apoiar o Goulart. Percebendo a falta de apoio, ele acaba anulando esse plano e a economia acaba entrando em crise. Já com as reformas de base, João Goulart queria mudar muitas estruturas brasileiras, como a questão do voto, por exemplo, que ele queria voto para os analfabetos, questão bancária, universitária, fiscal, ele queria mudar a questão dos impostos, administrativa e a mais falada de todas, com certeza, a reforma agrária. Devido às reformas de base, a polarização da política brasileira cresce bastante, então você tem dois lados, um nitidamente contrário e um nitidamente a favor, e esses lados cresciam cada vez mais e Jango não agradava nenhum dos lados, porque o lado que queria a reforma de base acreditava que o Jango não estava sendo firme e duro o suficiente para realizar essas reformas. Já o lado que não queria, não queria de nenhuma forma e por isso não concordava com o que o Jango estava realizando. Com certeza a maior discussão vai ser com a reforma agrária, mesmo porque a gente está no período de Guerra Fria e nesse período de Guerra Fria ou você é capitalista ou você é comunista, não tem meio termo. E falar em reforma agrária, muita gente já pensa em comunismo, o que não é certo fazer isso. Fez porque o João Goulart não era comunista, ele queria sim reformas para o Brasil, mas ele, por exemplo, era um latifundiário e não tinha nenhum ideal comunista. Ele sim tinha uma aproximação com a esquerda. Em 63, ele aprova o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, só em 1963, com o governo do João Goulart, é que os trabalhadores rurais vão ter, então, direitos trabalhistas. Por isso que lá na Era Vargas, você tem o direito do trabalhador, mas é do trabalhador urbano. É só com o João Goulart que o trabalhador rural vai ter também os direitos trabalhistas. João Goulart vai manter a neutralidade na Guerra Fria, coisa que o Jânio Quadros já fazia antes. Porém, como o João Goulart já tinha meio que essa fama de comunista, essa neutralidade não vai agradar a muitos aqui no Brasil. No final de 63, vai ter um protesto de militares de baixa patente contra a inegibilidade que eles tinham graças à Constituição. Porém, o Jango vai assumir uma neutralidade nesse protesto, fazendo com que muitos militares da alta patente fiquem contrários a esse comportamento do presidente. Muitos desses ministros militares, mais a UDN, mais uma parcela do PSD, vai criar, então, uma forte oposição ao João Goulart. Jango, vendo toda essa situação ficar cada vez mais complicada, pede estado de sítio, mas é negada. E numa das cartadas finais para conseguir mais apoio, João Goulart realiza um comício na Central do Brasil em 13 de março de 64. Porém, acaba sendo um tiro no pé, porque esse comício, com vários discursos exaltados, justamente para que o João Goulart assumisse uma postura mais rígida, mais dura, que aprovasse as reformas de qualquer jeito, incluindo o Brizola, cunhado do João Goulart, queria que o João Goulart fosse mais firme com relação ao Congresso Nacional. Só que esses discursos, por serem muito exaltados, vai fazer com que a oposição cresça ainda mais e a população de classe média, por estar num período de Guerra Fria, vai temer ainda mais a chamada ameaça comunista. E nesse período, tudo que tem a ver com reforma agrária, questão dos trabalhadores, a galera já estava achando que era comunismo. Por isso, como resposta, em 19 de março de 64, a gente tem a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai unir vários setores de classe média, vai unir a oposição do João Goulart, vai unir a igreja, contrário, então, a todos esses discursos do João Goulart, contrário, então, ao presidente, e vai reunir muito mais gente do que reuniu no Comício da Central do Brasil. Por isso, a oposição do João Goulart, que tem o seu auge nessa marcha. João Goulart, além de ter problemas com os militares, com o Exército, vai ter também com a Marinha, por apoiar o movimento de marinheiros. E em 31 de março de 1964, devido a todas essas rivalidades, devido à alta oposição, devido à grande marcha da Família com Deus pela Liberdade, é que o general Olímpio de Mourão, mais o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, saem de Juiz de Fora com vários tanques, em busca, então, dessa deposição de João Goulart, da retirada de João Goulart do poder. E é por isso que nós temos, no dia 1º de abril, o chamado Golpe Civil Militar de 1964. Claro que o João Goulart, ele vai tentar, de alguma forma, evitar esse tipo de golpe, evitar esse tipo de retirada do poder, porém, ele percebe que, caso ele tente uma resistência, seria instalada no Brasil uma guerra civil, e ele não queria nenhum confronto direto. Logo, ele acaba indo para o exílio no Uruguai. Esse golpe civil militar de 1964 vai gerar inúmeras discussões, mesmo porque muitos políticos da época não queriam uma ditadura militar, queriam, sim, a deposição, a retirada de João Goulart do poder. O que muitos não esperavam, inclusive, é que a ditadura militar brasileira ia durar mais de 20 anos. Com relação aos Estados Unidos, existiu, sim, um apoio dos Estados Unidos a esse golpe civil militar. Inclusive, se João Goulart apresentasse uma resistência e tivesse um grupo de resistência, os Estados Unidos interviriam, sim, com armamentos nessa possível guerra civil. E os Estados Unidos também apoia financeiramente a ditadura militar brasileira. Não só a brasileira, como todas que ocorreram na América Latina no mesmo período. A gente tem que lembrar, novamente, que o período ditatorial brasileiro acontece no mesmo período da Guerra Fria. No mesmo período em que qualquer coisa voltada mais para o campo social já era considerado uma ameaça comunista. Então, os Estados Unidos vão, sim, apoiar ditaduras não só no Brasil, como no Chile, Argentina, entre outros lugares. Mas, sobre a ditadura já é assunto para outro vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O Enem está chegando e vai ter um especial muito legal aqui. Então, não perde. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio caso você queira gravar ou editar com eles. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Não esquece de conferir a plataforma do professor Nosley. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo. Tchau, 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 tchau